Imagina você ter um poder, ou podemos dizer, um dom no qual você consegue prever o futuro. Parece muito legal, né? Mas e se esse dom de prever o futuro não fosse tão assertivo assim? Esse é o caso de Rave Baxter, que é uma jovem com um dom de prever o futuro e poder mudá-lo, porém sempre acaba se metendo em confusões. A série foi de grande sucesso nos anos 2000, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no nosso Brasil. Mas como será que estão os personagens do elenco nos dias atuais? Então, com isso, no vídeo de hoje iremos contar por onde andam os personagens da série As Visões da Rave. Salve, salve rapaziada! Meu nome é Digo Black e este aqui é o Canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente vai falar... Sabe a música? Porra, filhos, eu te convidei pra fazer o vídeo aqui e gostar a música. Eu vou puxar, vou puxar. Você aí em casa, canta comigo. Vamos lá, se você quer ver o futuro, o futuro, acho que assim vai ser melhor. Só que nada é tão seguro, vai, Rave, vai... Ô, eu achava muito bom, mano, sério, mano. Hoje vou falar das visões da Raven, como estão os personagens, que, porra, infelizmente não é tão legal assim. Mas, veja o vídeo até o final e você vai saber por quê. Qual que é a meta de like pro vídeo de hoje, Filu? Ah, meta de likes, pô, uma série legal, eu gostava bastante. Muito massa, mano. Eu rachava o bico, mano, muito bom. Eu acho que merece uns 2.830 likes. Ó aí, ó, 2.830 likes pro vídeo de hoje, gente. Eu quero que vocês batam, se vocês gostam que a gente fale sobre séries, a gente pode falar sobre várias séries icônicas. Tem o Zack Code Games a Bordo. Gostava bastante. Tu ouvia? Esse eu não ouvia bastante, ouvia mais. A E-Carly. A E-Carly é muito bom, tá ligado? Eu acho que eu preferia a E-Carly também. Um que a galera acha que não vai gostar, que eu vou falar aqui, mas eu assistia bastante, era a Hannah Montana. Pô, Hannah Montana era massa. Tá ligado? Feiticeiro de Verde do Peixe. Era massa também. Porra, mano, olha só quanta série da Disney. Eu acho que todas essas, todas essas. E dá pra fazer, às vezes, uma coisa sobre cada um, assim. Mas eu assistia porque passava na TV Globinho, tá? Não assistia na Disney, tá? Porque eu não tinha na TV A-Carly, mas isso aí não interessa. Mas, gente, 2.850 likes, quero que vocês batam, se inscrevam no canal, ativem a notificação e, pô, sem mais delonga, bora pro vídeo. Em 17 de janeiro de 2003, estreava na Disney Channel uma das séries teen que mais faria sucesso mundial. Tendo 100 episódios divididos em 4 temporadas, As Visões da Raven foi transmitida pelo canal de 2003 a 2007, onde marcou a infância e adolescência de muitas pessoas que cresceram nos anos 2000. No Brasil, a série fez ainda mais fãs quando era transmitida não só na Disney, mas também pelo canal do SBT. Então, a gente sabe, né, que o SBT, a TV Globinho, como eu vou fazer pra vocês, vários canais brasileiros pegavam essas séries, né, lá dos Estados Unidos e faziam acontecer aqui no nosso Brasil, mano. Então, a gente ficou, mano, muito fã, que nem a gente falou, né, de Zack Kodin, Fizy Jusplates, Hannah Montana, aí Carly, a Jaraway, eu levo muito, né? Kennekel. Mano, Kennekel, mano, Drake Josh, mano, nossa senhora. Que daí não era Disney, mas era Mastro. Meu, que fã você, mano. Os 801. Mas a gente tá falando das Visões da Wave. Então, a série, né, vamos falar um pouquinho da série. A série conta, né, com a principal, que é a Raven Baxter, né, que ela é uma aspirante a fashionista. Só que ela tem um dom diferente, que é o quê? É prever o futuro. Só que é de uma maneira bem peculiar. Então, ela tem o dom, né, que permite ali ter as visões e tudo mais, só que elas são visões aleatórias. Então, tipo, ela consegue prever. Não merece nada, sim. Isso, ela consegue prever algo que vai acontecer, só que ela não sabe quando, ela sabe onde, mas só que ela sabe, tipo assim, um relapso, tá ligado? Ela não sabe, tipo assim, digamos, pai, eu vou derrubar um hambúrguer. Só que ela não sabe se é numa lanchonete, se é na casa, se é alguma coisa. Ela sabe que vai derrubar um hambúrguer. Ninguém, vai derrubar em alguém. É, vai derrubar em alguém. Tem só um sinal de que alguma coisa pode acontecer. Cara, eu tô lembrando, mano, era muito engraçado, pô. Só que, né, como o Filos falou, na maioria das vezes, ela ia derrubar em alguém e ela acabava sempre se mentendo em confusão. Então, a série fez tanto sucesso que ganha até um reboot, tá ligado? Inclusive, né, já ultrapassou o número de temporadas da produção original e ainda até se consagrou como uma das principais do Disney Channel, que é o canal de origem da primeira, né? Nesse spin-off que a gente fala, né, no reboot, né, nem todos os atores participaram nessa nova série. Isso porque, inclusive, né, até uns se meterem em grandes polêmicas e acabaram, né, afetando a sua carreira, digamos assim, né, seriamente em Hollywood. Então, agora, né, vamos falar, então, um pouco do elenco e como eles estão no dia de hoje. A primeira que a gente vai falar não podia ser, né, da principal, que é a Raven Baxter, que é interpretada, né, pela Raven Simoné. Tu sabia que o nome da atriz principal é o mesmo nome da personagem? Não, eu não sabia. Eu também não sabia, mano. É quase igual o Will Smith, tá ligado? Que é o Will Smith e o Will... Como é que é? Will Banks? Ele tem um nome antes, mas é o Will Banks, né? Então, a personagem Raven, né, foi realmente, né, o maior sucesso ali da Raven Simoné, porque antes mesmo dela ser a protagonista da série, ela já tinha sido reconhecida por um trabalho na série Cosby, mas foi com as visões da Raven que Simoné conseguiu grande destaque e também sucesso, onde até mesmo, né, durante as filmagens da série, ela participou dos primeiros filmes da trilogia Chita Girls, já viu esse filme? Que é onde tem umas meninas, que elas fazem um grupo de música e tudo mais, inclusive até a Simoné, ela é cantora e tudo mais, mas elas se juntam e elas têm um sonho de ser cantoras. Então, depois que a série acabou, né, ela participou de outros projetos, lançou a sua carreira musical, como eu falei pra vocês, e inclusive ela lançou quatro álbuns, tá ligado? Além de trilogias, aberturas, várias outras coisas, tá ligado? E ainda também foi dubladora de diversas animações. E atualmente ela é a protagonista do seriado, né, A Casa da Raven, que é esse reboot que eu falei pra vocês, que foi lançado em 2017. E nessa série ela interpreta uma mãe divorciada que luta ali pra cuidar dos seus dois filhos sozinha, né? Então ela já é uma mãe, tá ligado? Que tá sozinha cuidando dos filhos dela, e inclusive eu tava até vendo que um dos filhos dela tem o mesmo poder que ela, tá ligado? Então deve ser uma série bem legal, eu não vi ainda, mas deve ser uma série bem legal. E hoje em dia, né, além dela ser atriz e cantora, ela também trabalha como produtora, modelo, instrumentista e também estilista norte-americana, que era o que ela fazia lá na série, né? Que ela era uma aspirante a fashionista, ela fazia uns looks e tudo mais. Hoje em dia, na vida real, digamos assim, né, ela é. Agora vamos falar de Rondo Sheridan, que era o pai da Raven, né? O chefe de cozinha, Victor. O Rondo já tinha participado de outras séries, né, antes de ser o pai da Raven, né, onde ele participou fazendo um personagem de policial, e em um episódio de qual série que tu acha que ele participou? Tu falou aqui a série que ele participou. Eu falei antes, falei algumas, eu acho que pode ser Kennekel. Ah, mas tu tá sabendo, pai, tu lembra então desse episódio, tá ligado? Kennekel é um seriado muito massa, tá ligado? Então, tipo, Kennekel ainda que foi feito lá em 1996 até 2000, eu acho que teve até alguns episódios depois, não me lembro, mas se vocês quiserem, a gente pode falar sobre eles aqui, só comentar. Então, depois disso, né, o Rondo investiu na carreira dele de diretor, onde até mesmo chegou a dirigir episódios de Visões da Rave e também de Hannah Montana, olha só, ele participou de outra série que a gente falou aqui, e depois das Visões da Rave, ele ainda participou do spin-off de Corey na Casa Branca, tu lembra desse, mano? Ah, esse eu gostava bastante. Cara, esse também era muito bom, tá ligado? Que inclusive, né, essa série foi de 2007 a 2008, ela só teve uma temporada, tá ligado? Eu lembro que ela não tinha tanto episódio. É, não tinha tanto episódio, tá ligado? Onde ele também participou, né, de alguns episódios. Recentemente, né, ele voltou a interpretar o papel de Victor na série A Casa da Raven, né, que já tá na sexta temporada, olha só, gente. E com isso, né, ele segue ali trabalhando junto com a Simoné. Agora vamos falar de Tikaya Crystal Keimar, que interpretava a mãe de Raven, que era a senhora Tanya Baxter. Ela, infelizmente, né, teve que ser retirada na última temporada da série, pois ela teve que cuidar da sua avó na vida real, a avó dela tava passando por alguns problemas, então ela teve que ser retirada da série. Porém, mesmo assim, a Keimar ficou marcada na série como uma mulher muito forte e também engraçada. Porque na série, ela se separa da família porque ela vai realizar um sonho dela, que é estudar fora e tudo mais. Então ela viaja, se não me engano, pra Inglaterra e daí ela vai estudar lá. Então ela fica fora nesse final da série. Depois da série da Disney, né, ela até conseguiu participar de outros projetos, onde até trabalhou junto com o Jim Carrey na série Kidding, que é uma série do Jim Carrey, que inclusive, mano, eu tava vendo uma série muito boa e eu preciso ver. Pô, eu não acompanho muita série, gente. Desculpa, tá? E, inclusive, a Keimar também já fez dublagem para animações como Jake Long e o Dragão Ocidental. Tu via esse... Esse desenho? É que não, esse desenho... Então, desenho eu não... Meu conhecimento de desenho é bem baixo, pela verdade. Pode crer. Desenho eu já conheço mais. Jake Long gostava bastante. Série e seriado eu lembro mais. Além disso, a Keimar também reprisou seu papel em um episódio na série da Casa da Raven, né, ela participou de um episódio. E, além das telas, né, Keimar também se formou em psicologia e foi apresentadora do próprio Talk Show, que era o The Cool Crystal Show. E fechando, né, os integrantes ali da família Baxter, o Kylo Orlando Messi, que interpretava quem... O Corey. O Corey, tá ligado? Que era o irmão da Raven, tá ligado? Então, o seu personagem era tão icônico que, mesmo não sendo, né, o personagem principal, ele ganhou um spin-off somente pra ele, tá ligado? Ao final das temporadas, né, das visões da Raven. Corey na Casa da Branca teve duas temporadas, sendo de 2007 a 2008, e isso ali no Disney Channel, né, e a série explorava a vida dele enquanto ele morava na Casa Branca, que é, né, a casa do presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque o seu pai, que era o chefe Victor, era o chefe principal da Casa Branca. Mano, olha só que doideira, mano. O cara era o chefe do presidente, não, vou morar com o meu pai lá na Casa Branca, tá ligado? E tu via essa série? Essa série é muito doida, mano. Ele acabava com o presidente da Casa Branca e o presidente da Casa Branca... Ah, é só o Corey. Não, o Corey é legal e tal. Eu achava muito bom. Eu podia fazer qualquer coisa. É, mano, ele meio que era... Não, lógico que dava um B.O., o pai dele se ferrava lá, mas era meio que passava um pano, tá ligado? Depois dessa série, né, ele ainda conseguiu outros papéis, sendo parte da série Gotham, de 2014 a 2019, e também do reality show Dance with the Stars. Só que a vida dele tava indo muito bem, a gente tava falando aqui pra vocês, né, que ele conseguiu até uns papéis depois das visões da Raven, só que ele foi considerado foragido da polícia em 2020, gente. Então, não faz muito tempo. Onde ele foi acusado, inclusive, né, de enviar pornografia a um menor de idade entre 2018 e 2019. Além disso, também perdeu a audiência a respeito do caso em 2022, e o que gerou ainda mais polêmica sobre ele. Porém, em 2023, ele apareceu falando publicamente pela primeira vez que estava sofrendo essas acusações, dando uma entrevista, inclusive, ao Lau e Crime, que é um canal que fala sobre crimes e tudo mais. E segundo as informações sobre o caso, né, essas acusações no estado de Washington decorrem do fato da mãe ter entrado em contato com o gabinete do xerife do condado de King em fevereiro de 2022. Só que, na entrevista, né, o Macy diz que ele é vítima e ainda afirma que a mãe da menor teve relações sexuais inadequadas com ele desde que quando ele tinha 15 anos de idade. Então, a história, né, sobre esse caso é bem complexa e ainda não foi divulgada, né, novas atualizações para sabermos se o Macy é culpado ou não. Agora, falando um pouco dos amigos da Raven, a Anneliese Van Der Pooh interpretava a Chelsea, que era a melhor amiga e sempre estava junto da Raven. Tu lembra dessa, a ruivinha lá? Essa era bem legal, ela era bem doidinha, né, mano? Eu achava muito engraçado. E depois, né, do sucesso aí da série, né, a Anneliese participou de filmes como Bratz, que foi lançado em 2007, e também da paródia Os Vampiros que se Mordam, que foi lançado em 2010. Lembra desse filme, mano? Esse filme mesmo, puta merda, mano. Cara, esse filme... Eu lembro do nome, mas não sei o nome. Esses besterol aí, Os Vampiros que se Mordam, que foi uma paródia do Crepúsculo, tá ligado? Ah, sim. Só que ela participou desse filme, e também, né, ela reprisou o seu papel como Chelsea na casa da Raven, onde, inclusive, ela também era uma mãe solteira, né, e divorciada, e ajudava ali a Raven a cuidar dos filhos. Só que ela saiu na quinta temporada, onde eles mudaram ali o enredo, sendo mais focado, né, na protagonista, que é a Raven. Só que, mesmo fora da série, ela não ficou desamparada, porque a carreira dela é bem consolidada no teatro, tendo diversos títulos na Broadway em seu currículo. E, por fim, né, vamos falar do melhor amigo da Raven, que é o Ed Thomas, que era interpretado pelo Orlando Brown. O Brown, né, ele conseguiu bastante destaque na série e em outros papéis depois dela, não tanto, né? Mas o que realmente marcou a vida dele, e até mesmo posso dizer que apagou a carreira dele, foi os seus problemas com a lei, onde em 2011 e 2013 ele foi multado por dirigir embriagado, então isso já começou a meio que ofuscar a carreira dele. Já em 2014, ele foi preso e acusado de dois crimes de perturbação, e além disso, uma acusação de ter aparecido bêbado no apartamento de uma mulher e supostamente ameaçá-la de matar ela e o seu filho, então aqui ele já vai por um agravante, né, ele ameaçou outras pessoas. Eu lembro que surgiram as notícias dele, e era cada vez um negócio mais embriagado. Mais absurdo, né? Aham. Então, né, em 2016, olha só, dois anos depois, ele foi preso por posse de drogas e violência doméstica, inclusive nessa ocasião foi encontrado com ele uma grande quantidade de metanfetamina, e com isso, né, ele foi fichado como traficante. Dois anos depois, em 2018, o ator foi detido três vezes pelos crimes relacionados aos narcóticos, só que, né, no mesmo ano de 2018, né, o Orlando Brown revelou ali no programa The Dr. Phil Show, né, que estava desabrigado, que ele não tinha pra onde ir, que ele não tinha uma casa, que ele não tinha ajuda, né, e que ele estava tendo problemas de saúde mental e sofria com um vício em drogas, então ele estava realmente ali pedindo ajuda, e que o vício dele era principalmente com metanfetamina, que a gente sabe, né, que é um vício, mano, muito forte lá nos Estados Unidos, né. Só que, dois anos depois, olha só que doideira, parece que em dois anos ele faz alguma coisa, tá ligado? Em abril de 2020, o Brown ali acusou o ator Will Smith de abusar sexualmente dele, quando ele ainda era uma criança, mas isso nunca foi confirmado, então ele teve outras prisões também, só que a sua última prisão foi em 2022, onde ele foi novamente acusado de violência doméstica, só que dessa vez ele atacou seu próprio irmão, olha só que loucura, mano, com um martelo e também uma lâmina de faca quebrada. Hoje em dia, então, ele está em prisão domiciliar, desde dezembro do ano passado, onde inclusive nosso advogado pediu uma avaliação pra constatar se o ator está mentalmente apto pra poder ser julgado, né, então, tipo assim, que nem a gente falou pra vocês, é, realmente está numa situação debilitada, digamos, ele usa muitos narcóticos, muitos produtos químicos e tudo mais, e isso está afetando seriamente a cabeça dele e o convívio com os demais, né, então, realmente é algo muito sério, porque, porra, o cara participou numa série muito massa, tá ligado, tipo, tinha tudo, digamos assim, pra ter uma carreira consolidada ali em Hollywood e tudo mais, e infelizmente se meteu com coisa errada e acabou ficando nesse jeito, né. Inclusive, a gente tem até um vídeo aqui sobre o Macaulay Kalk, que a gente conta sobre toda a vida dele e tudo mais, se você quiser ver, assista, porque também é muito interessante, e também a gente tem a série do Arnold, que também a gente fala sobre... Porra, é muito foda. Inclusive, se você quiser saber sobre outras séries, que também, inclusive, a gente falou aqui, que a gente sabe que a Hannah Montana, que a Miley Cyrus também teve problema, tem muita gente aí que a gente pode falar. Na verdade, a maioria, eu acho, das estrelas da Disney, é muito louco, né, aquelas meninas... É claro que tem alguns problemas que são mais leves e alguns mais... Lógico. Esse aqui, por exemplo, dele, a prisão, a agressão é outra coisa, porque, né, às vezes a pessoa prejudica a si mesmo e ele já está prejudicando outras, né, mas todos tiveram alguma coisa, parece. É, então, inclusive, não sei se tu lembra da Icarly, a Janet McCurdy, não sei se tu lembra. A gente já falou dela também. É, a gente falou também no canal dela, que a mãe dela forçava ela a ser daquele jeito e tudo mais. Ela fez um livro. É, muito doido. Ela não era feliz. Minha mãe morreu, estou feliz. Esse é o nome do livro. Ela falava que não era feliz, estou dizendo a série. Isso. Então, muita coisa que a gente vê na TV é diferente. A gente acha que é tudo maravilhoso, né, mano? É perfeita. Mas por trás tem toda uma história, né, mano? Comente aí pra gente trazer mais vídeos pra vocês. A gente adora falar sobre coisas diferentes e até que a gente não sabe e também sobre coisas que a gente conhece e também acha curiosidade dentro de coisas que a gente conhece, porque é muito legal também saber, né? Com certeza. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e também compartilha este vídeo pra quem possa interessar. Segue eu no Instagram, segue o Filos Lucas lá no Instagram dele, arroba o Filos Lucas, né? Isso aí. Arroba Digo Black, D-H-I-G-O, arroba Digo Black. E tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis.